Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito importante onde ele trata da resolução de multiplicação de polinômios. E para que a gente possa resolver essa multiplicação entre polinômios, nós temos aqui duas situações bem diferentes, que são, a primeira delas é quando a gente resolve a multiplicação de um monômio por um polinômio. A outra situação é quando a gente resolve a multiplicação entre dois polinômios. Repare que eu estou analisando aqui para você da seguinte forma, tá? Quando eu falo monômio por polinômio, eu estou pegando um elemento somente e esse elemento multiplicando um parênteses onde esse parênteses tem pelo menos dois elementos. Quando eu falo para você a multiplicação de polinômios, eu estou pegando pelo menos uma expressão que tenha dois elementos e multiplicando por outra expressão que tenha dois ou mais elementos. E aí você vai reparar que nesses dois casos, cada um deles tem a sua resolução de forma diferente. Legal? Vamos iniciar então aqui com a primeira parte onde nós temos que resolver a multiplicação de monômio por polinômio. Gente, geralmente, esse monômio é o elemento que vai vir fora dos parênteses. E aí, pessoal, como esse valor aqui, esse monômio vai multiplicar cada elemento dentro dos parênteses, automaticamente nós iremos trabalhar com a propriedade distributiva em forma de multiplicação. Logo, então, reparem que aqui dentro nós temos três elementos. Se eu tenho três elementos, automaticamente e obrigatoriamente, eu tenho que ter também três multiplicações. Então, olha só, tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. E cada uma delas, o fator 3x aparece, até porque é ele que está fora dos parênteses. Bacana? Então, gente, depois que você monta essa multiplicação, vamos resolver agora cada uma delas separadamente. Na primeira aqui, reparem que nós temos 3x vezes 2x². O primeiro passo é você resolver a multiplicação entre os coeficientes. Logo, 3 vezes 2 é 6. E x vezes x² é igual a x³. Por quê? Porque quando uma letra não tem expoente, saiba que, embora não apareça, o seu expoente é igual a 1. E aí, a regra da multiplicação de potências de bases iguais me diz o seguinte. Nós devemos repetir a base e somar os seus expoentes. Logo, então, como a base das duas é igual a x, eu repito x. E aí, resolvendo 1 mais 2, me dá como expoente final igual a 3. Por isso que, essa multiplicação inicial, eu tenho como resultado 6x³. Bacana? Vamos agora verificar a segunda multiplicação. Outra coisa importante, gente, quando você resolve a multiplicação, seja de monômio por polinômio ou entre polinômios, é você sempre analisar a regra dos sinais. Que regra é essa? Se os dois sinais são iguais, o resultado sempre será positivo. Se os dois sinais são diferentes, o resultado final sempre será negativo. Bacana? Vejamos, então. Mais com mais é mais, 3 vezes 5, 15. E aí, eu tenho que multiplicar x com x. E a regra é a mesma. Repete-se a base e sumam-se os expoentes. Como cada um deles possui expoente igual a 1, logo então, 1 mais 1 é igual a 2. Logo, nós temos aqui como resposta 15x². Por último, nós temos menos com mais é menos. Veja que nós temos aqui dois fatores com sinais diferentes, tá bom? Sinais diferentes, resultado sempre negativo. Em seguida, vamos lá. 3 vezes 8, 24. E a variável x, repare que ela só aparece em um dos fatores. Se apenas um desses fatores possui parte literal, logo então, essa parte literal será repetida no teu resultado final. Agora, tu me perguntas assim, professor, depois que a gente resolveu essas operações, aliás, de multiplicação, só me aparece agora adição e subtração. Por que eu não consigo continuar a resolução? Justamente pelo seguinte motivo, quando você resolveu cada uma dessas multiplicações, reparem que todos os termos que apareceram como resultado, eles possuem a parte literal diferente entre si. Como assim? Aqui é x³, aqui é x² e aqui é x. Eles não são iguais entre si. Isso quer dizer, então, que não sendo iguais entre si, não existe nessa expressão nenhum termo semelhante. Não existindo termo semelhante, nós não conseguiremos resolver nem a adição, nem a subtração entre eles. Por esse motivo, então, a nossa expressão algébrica finaliza aqui, e essa expressão é o resultado final desta multiplicação. Perfeito? Vamos agora à nossa segunda parte, que trata da multiplicação entre polinômios. Reparem que eu peguei aqui para você uma expressão com dois elementos, multiplicada por outra expressão com três elementos. E aí, pessoal, atenção. Aqui nesse caso, de preferência, você sempre começa a resolver a multiplicação da esquerda para a direita. Então, eu vou pegar primeiro esse 3x, e esse 3x, devido a estar em multiplicação, ele será distribuído com cada elemento do segundo parênteses. Então, reparem. De novo, se eu tenho três elementos, automaticamente esse 3x estará envolvido em três multiplicações diferentes. Está aqui a primeira, está aqui a segunda, está aqui a terceira. Belezinha? Onde cada uma delas tem o fator 3x aparecendo. Vamos resolver, então? Reparem. 3x vezes x². Não se esqueçam que o coeficiente da letra que está sozinha sempre vale 1. Logo, então, 3 vezes 1 é igual a 3. E quando a letra não possui expoente, o seu valor numérico sempre é igual a 1 também. x vezes x, repete a letra x, 2 mais 1 é 3. Bacana. Próxima multiplicação, reparem. 3 vezes 2 é 6. x vezes x. Devido a cada um deles ter expoente igual a 1, a gente resolve a adição. 1 mais 1 é 2. Portanto, essa multiplicação equivale a 6x elevado ao quadrado. Por último, aqui, olha só, nós temos 3x vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E o x que aparece sozinho como parte literal se repete. Por isso que nós temos aqui 9x. Bacana? Agora, eu tenho um outro elemento aqui no primeiro parênteses, que é o número 1. E esse número 1, assim como aconteceu com 3x, ele também será distribuído com cada elemento pertencente ao segundo parênteses de forma em multiplicação, tá? Então, olha só, como nós temos de novo 3 elementos, eu vou ter que ter, obrigatoriamente, novamente, 3 multiplicações. Onde, em cada uma delas, é obrigatório que apareça o fator 1. E é o que aparece aqui, tá? Agora, vamos lembrar do seguinte. Toda vez que você multiplica qualquer número por 1, o resultado sempre será esse qualquer número. Por quê? Porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. O que isso quer dizer? Que ao você multiplicar por 1, o resultado não se altera. Logo então, reparem. 1 vezes x², x². Se repete. 1 vezes 2x, 2x. Também se repete. E 1 vezes 3 é 3. Logo, devido ao fato de nós termos inicialmente aqui 6 multiplicações, a nossa expressão resultante também deverá ter 6 elementos. E aí, pessoal, olha só que coisa legal. Diferentemente do que nós vimos aqui na questão anterior, ou no exemplo anterior, nessa expressão resultante, nós temos termos semelhantes. Então, o que acontece? Vamos começar com a variável que tem o maior expoente, que aqui nesse caso é o x³. Esse 3x³ não possui nenhum outro elemento com termo semelhante a ele. Portanto, ele se repete no resultado final. Passando agora para x², reparem que eu tenho 6x² mais x². Inclusive, para que você enxergue melhor isso, eu destaquei os dois de azul, tá bom? Lembrando também que, embora não apareça, o coeficiente do x² vale 1. Para resolvermos a adição, vamos lá. 6 mais 1 é 7. E o x² de ambos, a gente repete na resposta final. Portanto, 6x² mais x² me dá como resultado 7x². Próximo passo. Eu tenho 9x semelhante a 2x. Inclusive, eu destaquei aqui para ti de verde, para que você continue também verificando como funcionam os termos semelhantes. Logo então, 9 mais 2 é 11 e o x deverá ser repetido. Por último, eu tenho aqui esse número 3, que é um termo independente. O que é o termo independente? É o valor numérico que não possui parte literal. Como eu só tenho o número 3 de número sozinho, nem o outro, então esse 3 se repete na nossa resposta final. Com isso então, pessoal, o nosso resultado dessa multiplicação equivale a essa expressão aqui de baixo. 3x³ mais 7x² mais 11x mais 3. Com isso então a gente finaliza aqui a nossa aula sobre multiplicação de polinômios, onde nós vimos duas situações diferentes. A primeira delas é quando a gente multiplica monômio por polinômio e a segunda delas é quando a gente multiplica polinômio por polinômio, tá? É importante que você verifique, de repente, o seguinte. De início, você olhar aqui a nossa lousa, ela pode te dar medo. Mas não se esqueçam que nem tudo em matemática a gente consegue associar com alguma situação do nosso cotidiano, tá? Mas, de qualquer forma, esse aqui é um assunto que vai te preparar para outros assuntos futuros e esses assuntos, sim, você conseguirá analisar e verificar a sua relação com situações do nosso cotidiano. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!